Oga Oga! Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje se confere mais uma incrível aventura de Rust Dessa vez vocês vão conferir o ataque dos Oga Oga! Deixa o seu like que tá gostando do vídeo, se inscreva no canal pra acompanhar mais vídeos de Rust E aprecie o vídeo com moderação! Oga Oga! Ok, vamos fazer isso, obrigado! Oga Oga! Eu estou só fã! Oga Oga! Oga! Oga Oga! Oga 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 Oga! Oh my God, não, não vamos não fãs, por favor, por favor, por favor, por favor, eu não quero fazer isso, cara! Oga! Oga 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 Oga! Eu realmente não quero fãs! Oga! Oga Oga! Nós podemos pôr uns com uma rock se realmente quiser, e isso não quer nos beneficia de todos nós. Eu não tenho um pouco de fãs de fãs de mim, mas... Oga Oga Oga! Você está fãs com um grupo? Oga Oga Oga! Oga Oga! Oga Oga Oga! O ga raiz... Oga, 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 oga Oga, oga dominou, rapaz Cadê o outro, cadê o outro? Oga, oga, oga Oga, 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 oga Olha, olha, oga Oga, oga, oga Oga, oga Oga, oga Oga, 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 oga O cara, eu tô morrendo de medo Tô correndo Ai, meu Deus do céu, cara É a língua do oga, oga, galera Pra quem não tá entendendo nada aí Cara, eu vou pegar aquela casa Oga, oga 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 Oga, oga Oga, oga Oga, oga Oga, oga 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 Oga, oga Oga, oga Oga, oga Oga, oga 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 Oga, oga Oga, oga Oga, oga Oga, oga Obrigado É a comida dele Beleza Eita cacete Uga Uga De novo, voltou de novo Uga, Uga Uga, Uga Uga, Uga Jogou a pedra Jogou a pedra Uga, Uga Uga, Uga Uga, Uga Ai meu Deus Uga, Uga 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 Uga, Uga Uga, Uga, Uga Uga, Uga Uga, Uga, Uga é obrigado Uga, Uga É obrigado Uga é sim É não Pronto, estamos criando dialeto Vamos lá Vem cá que eu vou te comer, meu irmão Vem cá que eu vou te comer, meu irmão Safado Cadê a fogueira? Tá aqui Foda que essa fogueira vai chamar a atenção de meio mundo, né Vamos lá Eita caralho Eita caralho, morreu O cara morreu O cara morreu, não morre não Morreu como? Levanta Vamos lá Vamos fazer a fogueira aqui logo Vamos comer essa comida Até comida humana mesmo Bota a carne humana nessa parada, galera Preciso pegar Ai meu Deus Que isso, cara? O cara caiu queimado, velhão O cara morreu queimado ali Uga, 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 Uga Então é isso, meus amigos Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Se você está gostando da série do Rush Deixa o teu joinha Deixa o teu like E se inscreva no canal Para acompanhar nossos vídeos e lives diárias Muito obrigado Fiquem bem Um forte abraço Vou